Venham a Autógrafo de Jarama, que vai ser um dia muito especial, que sou piloto há 22 anos, e então vamos ter aqui a terceira geração, eu, o meu filho e o meu neto, já são três pilotos na geração, que já corremos há, o meu filho já corre há 15 anos, eu já corro há 22, o meu neto já corre há 3, tenho apenas, fez agora 17 anos, mas também já piloto a camião e vão ser as três gerações cá em Jarama.